Música Deixa eu mandar antes de mais nada um beijo pro Ivan Nascimento que tá assistindo o programa da comunidade Já voltou das Argentina e tá lá, é da... no chogre lá, sei lá, o que é que ele bora lá Assistindo o programa, um grande beijo Hum, tô com saudade, muita saudade Vamos lá, Ricardinho, solta a sirene Um casal foi preso no estacionamento de um shopping na zona centro-sul da cidade Depois de uma denúncia anônima Sabe quantos quilos a polícia conseguiu apreender com essa prisão? 200 quilos de maconha do tipo skunk É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela pra você Denis Santos e Karen Regina foram presos depois de uma denúncia anônima Com eles foram apreendidos cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk e um carro Ele alegou que estaria realmente realizando a entrega Que não seria a primeira vez que ele estava fazendo isso E ela alegou que não sabia Apesar do banco estar... o banco de trás está rebaixado e a droga está no porta-malas O casal foi abordado no estacionamento de um shopping que fica na zona centro-sul de Manaus Dentro do veículo, a polícia encontrou 50 tabletes de maconha Em seguida, os policiais foram até a residência de Denis, onde apreenderam o restante da droga Houveram denúncias anônimas de que um veículo Onix iria realizar a entrega de droga Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas Complicado, viu? A mulher vir agora e dizer que não sabe o que tinha dentro do carro No mínimo conhece o namorado e identifica se ele tem algum comportamento estranho Se está marcando aí algum tipo de encontro com alguém Mulher desconfia, esse cara está tendo um caso Imagina se o cara está traficando droga ou não Então tinha 50 quilos de drogas dentro do carro E depois que a polícia prendeu os dois e apreendeu a droga dentro do veículo Foi até o endereço dele e apreendeu o resto da droga Cerca de 200 quilos É muita droga, minha gente Eu vou dizer uma coisa pra você E a mulher dizer que não sabe Não, aqui não Aqui o nariz não é atravessado E o nariz da doutora Aline também não é atravessado E muito menos dos policiais e dos investigadores Ninguém tem nariz atravessado, não Olha só gente, uma criança de 9 meses Identificada como Maria Clara da Silva Morreu na segunda-feira no SPA Joventina Dias De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal A suspeita é que a criança tenha sido agredida É o segundo caso de bebê que a gente acompanha com agressão Na semana passada a gente trouxe o outro bebezinho também de 3 vezes Que foi encontrado muito agredido e morto no Igarapé A gente vai trazer as informações agora com o Bruno Fonseca aqui na tela Bruno? Pois é Márcia, um caso intrigante agora Uma criança de 9 meses morreu por volta do meio-dia dessa segunda-feira Lá na comunidade rural do Tarumã Mirim De acordo com o laudo médico aqui do IML A suspeita da morte da criança, Márcia Seria por agressão física A polícia acredita que o padrasto do bebê de 9 meses Tenha cometido esse crime A mãe é uma pré-adolescente de 14 anos Nós conversamos com ela e com o avô que não quiseram gravar entrevista E eles disseram à nossa equipe que a criança morreu por meningite e não por agressão O rapaz aqui, né? Primeiro caso ele confirmou isso Só que ao meio de examinou de novo e não confirmou mais nada Mas ela morava com quem? Com a mãe dela e com a mamãe dela E o pai? Não, o pai mora com a mãe Mas aí confirmou que era dependente de 20 anos Pois é Márcia, a criança ainda foi levada ao SPA Juventina Dias Mas chegou ao hospital sem vida A polícia vai investigar o caso E eu volto com você no estúdio Obrigada Bruno, isso é uma covardia sem precedentes O delegado Juan Valério, o especializado, né? O delegado da especializada em homicídios e sequestros Apresentou os suspeitos da morte do cantor Júnior Que foi assassinado em Codajás no mês de abril Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela É o Juscelio Paiva Juscelio Marcela Asmar, ontem muita gente ficou assustada Porque a polícia civil fez a exumação, né? Do corpo do cantor Melvino de Jesus Júnior O vocalista da Júnior de Banda Lá no cemitério Tarumã Só que era o seguinte Aquela exumação foi fundamental, segundo a polícia civil Para prender os autores do crime Hoje, essas três pessoas que foram apresentadas agora há pouco Elas estão envolvidas diretamente Na morte do cantor, o líder da Júnior de Banda E também outro caso que repercutiu bastante Que foi a morte do soldado da polícia militar Paulo Sérgio Portilho Encontrado, enterrado na invasão Buritizal Verde Lá no Nova Cidade, no dia 30 de maio Essas três pessoas que aparecem nas imagens aí O mais perigoso deles é esse aí Identificado como Henrique Silva da Silva Que tem apenas 22 anos e é conhecido como ladrão Além dele, a polícia também prendeu o Osivan dos Santos de Oliveira E o Caisson Rodrigues Pena Agora olha só, quem vai passar mais detalhes É o delegado Juan Valério Que é o titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros Que estava comandando juntamente com a equipe da DHS Essa investigação Que chegou aí, apontou o ladrão Como o autor dos disparos Que terminou na morte do Júnior Que havia acabado de fazer um show lá na festa do açaí Lá em Codajás E deu uma revira volta no caso Aquelas informações que a gente sempre estava divulgando Que surgiu aí, boazes de que teria sido crime passional Até mesmo o envolvimento do artista com o tráfico de drogas O delegado vai explicar o que realmente aconteceu E, delegado, o Júnior, cantor amazonense aqui conhecido E ele foi, então, confundido com um traficante do município de Coari Exatamente Mais uma pessoa inocente, vítima do tráfico de drogas Na verdade, uma guerra por território E os traficantes locais ali queriam dominar a área Tanto de Coari quanto de Codajás E aí acabaram contratando dois executores Que seriam aqui de Manaus Que não seriam reconhecidos, né Iam aproveitar a festa como pano de fundo Para cometer essa execução Ocorre que, como esses executores não conheciam o traficante Uma pessoa ficou de indicar quem seria a pessoa a ser executada As características eram bem similares, né Foi citado tatuagens, cordão e até, inclusive, a camisa Infelizmente, houve o erro aí na execução Acabaram executando o Júnior aí de maneira covarde, né E equivocada E nada, nada, não tem nada que desabone a conduta do Júnior Nem em relação a tráfico de drogas Se envolver contra as mulheres, nada disso Apenas estava ali no local errado, no momento errado E tinha semelhança com a pessoa errada também, né Mas, além disso, Marcelas Mar Sete pessoas participaram do assassinato Inclusive, três foram apresentadas aqui hoje E quatro seguem foragidas Os foragidos são esses aqui Olha, vou pedir para o nosso cinegrafista Gato Júnior mostrar aqui São os que ainda estão foragidos deste caso Esse aqui, da tatuagem no peito Que está sem camisa É o Josinei Oliveira Lavareda Conhecido como Dentinho Foi ele quem foi contatado pelos traficantes de Codajás Para que matassem o traficante de Coarivitão E acionou os dois pistoleiros Os dois pistoleiros seriam o Henrique, que foi preso E esse aqui, o Fábio Barbosa de Souza Conhecido como Índio O Índio está recente na nossa memória Porque ele também é um dos principais envolvidos no assassinato Do soldado Portilho Então, além deles, a polícia também procura o Marcos Ribeiro Ramos E o Evenilson de Oliveira Que é conhecido como Mistério Que são apontados aí como traficantes de Codajás Os três homens, eles foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado E como foram presos em cumprimento a mandados de prisão Serão levados direto para um presídio aqui na capital Marcelo Asmar, eu volto com você ao estúdio Obrigada, Juscelio Paiva O programa da comunidade vai ficando por aqui